Olá pessoal! Então estamos aqui para mais uma aula do nosso canal, a segunda aula de tendências pedagógicas. Só lembrando a você que já está disponível aqui no nosso canal a nossa primeira aula de tendências pedagógicas, onde nós abordamos a divisão dada por José Carlos Libânio dos dois grandes grupos que as tendências são classificadas. E hoje nós vamos começar a falar do grupo das tendências liberais, começando pela tendência liberal tradicional, beleza? Então vamos lá! Enquanto eu coloco aqui o nosso slide para a gente poder trabalhar esse conteúdo, vamos lá galera! Lembrando a vocês, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque estamos toda semana trazendo uma aula com conteúdo, um simulado, dicas importantes para você que está se preparando para os concursos na área de educação, em todo o Brasil, beleza? E já vai deixando aí o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar para o maior número de pessoas e você também não esquece, pode compartilhar com quem você sabe que está com esse objetivo aí tão nobre que é ser aprovado no concurso da área de educação. Então vamos lá para a nossa aula 2 de tendências pedagógicas. Hoje a gente vai falar sobre a tendência pedagógica liberal tradicional e o que você precisa dominar para entender essa tendência pedagógica. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui o nosso ponteirinho de marcador de texto, ok? Colocando aqui, vamos lá. O que que você precisa então dominar para entender essas tendências? O que nós vamos trabalhar aqui? Primeiro é o período de predominância de cada uma no Brasil e o contexto histórico da época. Isso é muito importante para que você possa entender. Primeira coisa, certo? Segunda coisa é o papel da escola, da tendência pedagógica que nós vamos estudar. O terceiro ponto importante são os conteúdos de ensino da tendência. O quarto ponto são os métodos, a metodologia utilizada na tendência. Quinto, a relação professor-aluno. Sexto ponto, os pressupostos da aprendizagem dessa tendência. E em sétimo, são as manifestações na prática escolar. Então, todos esses pontos nós vamos trabalhar de cada tendência pedagógica específica, beleza? E aí você, tendo esse conjunto de informações, você vai conseguir entender e dominar as tendências pedagógicas, beleza? Então, vamos partir para a nossa tendência de hoje, que é a liberal tradicional, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai abordar aqui nessa tendência liberal tradicional. Tradicional é a predominância no Brasil, ou seja, o contexto histórico onde essa tendência foi mais utilizada. Lembrando que a predominância é quando a grande maioria das escolas eram orientadas, eram regidas por essa tendência pedagógica, beleza? E aqui nós temos um marco temporal de 1549 a 1932. Ou seja, esse período, e percebam comigo, que é um período longo, que é um período extenso, onde essa tendência predominou, beleza? E aí nós temos uma divisão dentro desse longo período. A primeira divisão vai de 1549 a 1759. Dentro desse contexto é predominável uma vertente tradicional religiosa. Muito importante você gravar essa informação. e essa tendência, ela foi trazida pelos jesuítas ao Brasil. Então, essa vertente religiosa, ela teve o início em 1549, trazida pelos jesuítas e predominou até 1759. Temos a segunda parte, o segundo momento dessa tendência que é liberal tradicional, que vai de 1759 até 1932. Essa vertente não é mais uma vertente religiosa, e sim chamada uma vertente porque a gente leiga, ok? Ela foi trazida por Marquês de Pombal. Por que que a gente chama de leiga essa vertente? Porque ela não vai ser mais ministrada a educação, essa tendência não terá mais os jesuítas como seus representantes. E como nós sabemos, os religiosos tinham uma formação acadêmica para a transmissão desse conteúdo. Nessa vertente leiga, com a instituição dos jesuítas do Brasil, não vai mais existir esse profissional qualificado, esse profissional preparado para a educação. E nem por isso ela vai deixar de ser transmitida. Será? Quem vai assumir esse papel deixado pelos jesuítas? Os próprios brasileiros, os próprios colonizadores que aqui permaneceram, que serão pessoas de caráter elevado, de papel social relevante dentro do contexto da sociedade que ali estava. Mas sem a preparação acadêmica para poder fazer essa transmissão da educação e do conhecimento. Por isso esse nome leiga, ok? E aí, quando a gente fala trazida por Marquês de Pombal, foi através da expulsão dos jesuítas liderada por Pombal, é que essa vertente vai aparecer dentro desse contexto histórico, beleza? Então, a gente sabe que essa predominância vai existir de 1549 até 1532, mas que ela vai ficar dividida nesses dois períodos aí importantes, beleza? E aí, nós vamos, depois desse contexto histórico, a gente vai entender qual é o papel da escola dentro da tendência pedagógica liberal tradicional. Pessoal, e quando a gente fala dessa tradicional, eu costumo, nas aulas presenciais, falar para os alunos que de todas as tendências, essa é a que a gente tem menos dificuldade em assimilar as informações. Porque muitos de nós vivemos muitas das características pertencentes a essa tendência na época que éramos estudantes e ainda hoje nós vivemos algumas características dessas tendências, beleza? E é por isso que ela é de fácil assimilação, mas é importante que a gente não confunda as suas características com outras, tá? Mas de todas, eu considero, e eu tenho certeza que vocês também, uma das mais tranquilas para a gente estudar. Então, vamos lá. Entender qual é o papel da escola nessa tendência. Galera, consiste na atuação em preparar o indivíduo intelectual e moralmente para assumir uma posição social em uma sociedade definida em classes sociais, ou seja, a burguesia e o proletariado. Galera, é muito importante entender que o papel da escola nessa pedagogia era justamente esse, de formar o indivíduo, de preparar o indivíduo, aqui no caso o aluno, tanto intelectual como moralmente para assumir esse papel dentro de uma sociedade já estruturada, uma sociedade já definida. E essa sociedade era definida em classes sociais. Então, esse é o papel da escola. A ênfase estava no saber cultural. E os alunos eram os responsáveis por assimilar esse conhecimento. Então, o aluno, ele era o principal responsável por assimilar esse conteúdo para que ele se considerasse apto e capaz de assumir esse papel social, beleza? Então, esse era o papel da escola dentro da pedagogia liberal tradicional, beleza? Qual eram, quais eram os conteúdos trabalhados dentro dessa tendência? São os conhecimentos, os saberes, os valores acumulados pela humanidade e transmitidos como verdades absolutas para as novas gerações. Então, tudo aquilo que era conhecido, que era um saber, que era valor acumulado pelos nossos ancestrais, pelos nossos antecedentes culturais, eles eram transmitidos para as novas gerações. E aí, sem que esses saberes, conhecimentos e valores fossem contestados. Sabe por quê? Você vai lembrar que nós falamos lá no vídeo inicial da classificação dos grandes grupos que uma característica de todas as tendências classificadas como liberais era a manutenção do status quo, ou seja, manter a sociedade como ela já estava. E para que essa manutenção de fato acontecesse, o que era conhecimento, saber e valor da sociedade, da humanidade, era perpassado, era transmitido para as novas gerações, beleza? Então, esses eram os conteúdos, esses eram os conhecimentos, esses eram os valores que a escola tradicional ensinava como conteúdos, beleza? Os conhecimentos transmitidos através de conteúdos são separados da experiência e da realidade social do aluno. Então, tudo aquilo que era transmitido não tinha relação, não tinha conexão com o que os alunos de fato vivenciavam. e isso era tão determinante dentro dos conteúdos que não considerava, por exemplo, que existiam as diferenças entre as classes sociais. Então, eles eram transmitidos desconsiderando essas características específicas de alunos que pertenciam a classes sociais diferentes. Então, isso é muito marcante dentro da pedagogia tradicional, na transmissão dos conteúdos de ensino, beleza? Então, eram totalmente desconexos da realidade social e também desconexos das diferenças que existiam entre as classes sociais. Então, isso é um ponto marcante que você deve considerar lá nos conteúdos de ensino, beleza? E nos métodos de ensino, como é que a metodologia para que esses conteúdos que eram transmitidos deveriam ser utilizadas? Qual era a metodologia? Vamos ver aqui, caracterizavam-se na exposição verbal, ou a marca e a demonstração dos conteúdos, tendo como referência a figura do professor. Galera, então, o método era expositivo, era um método de demonstração. Então, o professor vinha na sala de aula e, através da exposição verbal, através da demonstração desses conteúdos, é que eles eram transmitidos ao aluno. E a referência era sempre o professor. Ou seja, ele era o detentor de todo o saber, de todo o conhecimento, dentro dessa tendência, que é a tradicional, beleza? Outra informação importante que você deve saber é a relação professor-aluno. Então, se o professor era o detentor de todo o conhecimento, se partia do professor a transmissão desses conhecimentos, através de um modo expositivo, um modo, uma metodologia de demonstração, Então, a relação professor-aluno era marcada pela autoridade do professor em relação ao aluno. Ele estava hierarquicamente acima desse aluno. Ele estava num patamar mais elevado do que esse aluno. Ele sempre via esse aluno num nível, o quê? interior a ele. E o aluno? Como é que o aluno se apresentava dentro dessa relação? O aluno, e do aluno, exige-se uma atitude receptiva. O que impede qualquer comunicação entre o professor e o aluno no decorrer do processo ensino-aprendizagem. Pessoal, eu lembro muito bem disso. Eu acho que você lembra também. Eu cheguei a vivenciar essa relação nos anos iniciais da minha formação como estudante. O professor, essa relação era tão de autoridade. A gente viu o professor como o detentor de todo saber e de todo conhecimento. E essa relação era transmitida sempre. E aí, não era apenas de uma autoridade. Era também de um autoritarismo. O professor tinha a palavra final sempre. E aí, o que que acontece? A gente se sentia, inclusive, constrangido muitas das vezes em perguntar. Porque se a gente não estivesse entendendo... Lembra que eu falei no slide anterior? O aluno era o responsável por assimilar esses conteúdos. E se a gente não estivesse entendendo aquilo que o professor estava falando, O erro, a falha estava em nós. Certo? Então, essa relação era uma relação de total distanciamento entre o professor e o aluno. E muitas das vezes essa autoridade, ela contrastava, ela se complementava, na verdade, com o autoritarismo. E quantas vezes a gente já, e eu vivenciei isso também, e talvez alguns de vocês possam também ter vivenciado. E quando a gente já estava no ensino fundamental, nos anos finais, né? Que hoje a nomenclatura é usada. E o intervalo entre uma aula e outra, existia até professores que diziam, Depois que eu entrei, ninguém mais entra. Isso é uma relação... Então, se o aluno desse ali aquela vacilada, aquele mole, e o professor entrava em sala de aula, E depois que ele fechava a porta, ninguém entrava mais, Era um método de o quê? Manter a turma na mão, na rédea, através de uma disciplina exigente, Onde o autoritarismo predominava. Porque a gente sabe que existe a diferença entre autoridade e autoritarismo. Então, a autoridade do professor era baseada no autoritarismo, né? Onde ele é que ditava todas as regras, é através do que ele determinava como sendo correto e errado, Que a turma era conduzida. Beleza? Então, o aluno, ele tinha o quê? Pouca ou quase nenhuma vez dentro desse processo. Ele era... Ele sempre tinha uma atitude o quê? Receptiva. Frente aos conteúdos sendo transmitidos, Também como essa relação com o professor hierarquicamente inferior. Sempre dentro dessa tendência liberal tradicional. Beleza? E como eram os pressupostos da aprendizagem dentro dessa tendência? Como que o aluno, de fato, ia aprender? Como a aprendizagem ia se dar dentro dessa tendência? Os conteúdos são oferecidos dentro de uma progressão lógica estabelecida pelo professor, tá? Então, ele vinha dentro de uma sequência lógica, De uma sequência hierarquizada, sem levar em conta as características próprias de cada idade. Então, não existia essa preocupação em que, em determinada idade, esse aluno tinha condições cognitivas, maturação, para aprender determinados conteúdos. Isso era irrelevante dentro da tendência liberal tradicional. Para essa tendência, a criança tem a assimilação idêntica à de um adulto, apenas menos desenvolvida. E aí, para essa tendência, como era menos desenvolvida, o desenvolvimento ia se dar com essa exposição dos conteúdos. Então, a aprendizagem era receptiva e mecânica. Depende de treino, através de exercícios sistemáticos de memorização. Galera, quando a gente vai estudando e transmitindo essas informações, pelo menos na minha mente, passa um flashback, né? Eu lembro que a gente era condicionado a memorizar uma lista, uma relação de exercícios, perguntando e as respostas também deveriam ser memorizadas por nós. Então, tinha ali a questão 1, que era determinada coisa e a gente memorizava a pergunta e memorizava a resposta também, que era dada pelo próprio professor. E aquela coisa era assim, assim, assim e a gente tinha que responder esses exercícios de fixação, de memorização e na prova a gente tinha que transcrever exatamente a resposta daquele exercício que nós memorizamos. Quantas e quantas e quantas vezes eu me lembro de memorizar essas informações. E aí, pessoal, a grande questão dada é que muitas das vezes nós memorizávamos essas informações, esses conteúdos sem compreendê-los, sem entendê-los de fato, os seus conceitos, as suas regras. A memorização em si, ela não é algo ruim, porque até hoje nós precisamos memorizar determinadas informações e determinados conteúdos. Isso aí não é o X da questão, é a grande questão dentro dessa pedagogia liberal tradicional, é que a memorização era algo mecânico, ou seja, memorizava-se por memorizar. Sem compreender, sem compreender, sem entender, sem relacionar essas informações, beleza? Isso é que é importante a gente entender que acontecia dentro dessa tendência liberal tradicional. E a avaliação, ela se dava por verificações de curto prazo, ou seja, existiam interrogatórios orais e exercícios dados pra casa. Então, o professor terminava um determinado conteúdo, ele já naquela mesma aula fazia uma interrogação, um questionamento, muitas das vezes de forma oral, que os alunos tinham aprendido ou recebido naquela aula, e passava-se exercícios pra casa, pra que aquele conteúdo fosse o quê? Memorizado. Olha a memorização lá em cima, mais uma vez sendo dado ênfase a ela. E também existiam avaliações realizadas de longo prazo, através de provas escritas e trabalhos de casa. Então, essa memorização ao longo prazo, essas provas, muitas das vezes, ocorriam quando? Ao final de um processo. E aí, vindo sempre, trazendo o quê? Uma classificação desses alunos em relação aos conteúdos apresentados. E essa classificação era uma classificação excludente. Por quê? Porque ela separava num único momento, através de uma única prova, aqueles que aprenderam e os que não aprenderam. Era simples assim, aqueles que estavam aptos a prosseguir ou aqueles que não estavam. E quando eles não estavam, essa informação não era analisada, ela não era trabalhada, ela não era contextualizada. Simplesmente relacionava a incapacidade ao aluno. Ou seja, a culpa por não ter aprendido, não ter esforçado para aprender, era do próprio aluno. Porque o professor transmitiu a informação. Tudo foi exposto, tudo foi possibilitado a esse aluno. Se ele não aprendeu, a culpa, a responsabilidade era só vir. Beleza? E aí, esses pressuportos da aprendizagem dão ênfase justamente a isso. A que a criança aprende de maneira idêntica ao aluno, independente da sua idade, da sua faixa etária. A aprendizagem vai ser receptiva e mecânica. O aluno vai aprender sempre de forma receptiva e mecânica. A memorização é a chave de todo o conhecimento, vamos dizer assim. E a avaliação se dá a curto e longo prazo através dessas formas que nós aqui mencionamos. Beleza? E pra gente finalizar aqui a tendência liberal tradicional, vamos pontuar aqui as manifestações na prática escolar. Nós temos aqui as manifestações características em escolas religiosas. Até hoje, pessoal, nós podemos ver, não com predominância, mas ainda com resquícios dessa tendência liberal. nas escolas religiosas, que o ensino é um ensino clássico humanista, e nas escolas leigas, onde é um ensino humano científico. E aí, a gente consegue entender por quê? Porque foi justamente nesses dois momentos onde essa tendência liberal tradicional teve a sua predominância, a sua prevalência. Lembrando, gente, que é muito importante a gente entender que a predominância é onde a maioria das escolas utilizavam como tendência determinada pedagogia. Aqui, nós estamos vendo a liberal tradicional. Então, essas escolas religiosas e leigas ainda utilizam ou utilizavam durante muito tempo essa vertente, né? Das clássico humanista e das humano cientista. Beleza? Tranquilo? E aí, nós abordamos dentro dessa tendência liberal tradicional todos esses aspectos e é o que você precisa memorizar, é o que você precisa entender como ela se dava. Beleza? E aí, a gente vai para os exercícios, mas antes dos exercícios, nós vamos passar aqui para vocês algumas palavras-chave que vão te ajudar. Depois da gente ter entendido esse contexto, né? Compreendido como que, de fato, se apresentavam essas características da pedagogia tradicional liberal, existem algumas palavrinhas chaves aqui. Vamos ver. A primeira é o autoritarismo. Temos também a memorização, está totalmente relacionada com a tendência liberal tradicional. Temos também o ensino passivo e receptivo. Passivo e receptivo, né? O aluno só recebe essas informações. Não tem um processo ativo dentro do ensino e aprendizagem. Beleza? Temos os conteúdos dissociados, ou seja, separados da realidade social do aluno. E temos também o método expositivo e vamos para os exercícios. Beleza? Vou voltar aqui rapidinho. Então, essas são algumas das palavras que vão te ajudar a identificar de forma rápido e fácil que a gente está falando de quê? De uma tendência pedagógica liberal tradicional. Beleza? Então, vamos lá para os exercícios. Hoje a gente vai fazer exercício somente da pedagogia liberal tradicional, para que você veja como que as bancas cobram todas essas informações que nós vimos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 1. Na pedagogia tradicional, a atividade de ensinar é letra A, centrada no professor que expõe e interpreta a matéria. Letra B, dialógica, construída em grupos ativos. Letra C, centrada no aluno ativo e investigador. Letra D, realizada através da pesquisa coletiva. E a letra E, global, na qual o aluno é colocado em situações criativas e diversificadas. Pessoal, dentre todas as alternativas aqui, nós vamos marcar como sendo a resposta correta a letra A. Beleza? Na pedagogia tradicional, o ensino, a atividade de ensinar é centrada no professor que expõe e interpreta a matéria. Lembra lá? Centrada no professor, ele é o detentor de todo conhecimento. Ele vai expor os conteúdos através do método que? Expositivo, oral, né? E ele mesmo vai trazer a interpretação da matéria e desses conteúdos. Porque ele é o centro do processo. Ele é o detentor de todo conhecimento. Beleza? Então, nós trabalhamos essa característica aí, anteriormente, no slide. E aí, fica tranquilo da gente o quê? Marcar o gabarito aí dessa questão. Vamos lá. Dois. As tendências pedagógicas, além de serem concepções específicas, são também visões de mundo. Os quais envolvem diretamente a função da escola. Cada tendência apresenta as concepções de homem e sociedade. Além disso, identifica o papel da escola de acordo com a sua ideologia. As tendências pedagógicas também expressam uma concepção de mundo, de acordo com o contexto histórico em que ela foi pensada. Por isso, é importante analisar o contexto histórico em que deu início a cada uma das tendências pedagógicas. Por isso, por favor, aprecie a imagem a seguir. Vamos lá. Então, o que você está vendo aí? Você está vendo nessa imagem uma sala de aula com o professor. Olha, carteiras, alunos. E aí, o que você vai ter que responder? Vamos lá. A imagem em destaque reflete exatamente uma das tendências pedagógicas evidenciadas abaixo. Marque a alternativa correta. E aí, pessoal, nós temos aqui as opções. Mas vamos analisar juntos aqui a imagem? Nós estamos vendo aqui o professor na frente de uma turma, certo? E o que mais está em evidência aqui? Esse bocão aqui grande do professor, né? E os alunos estão sentados e o que está evidenciado aqui? As orelhas bem grandes. O que isso significa, gente? E você já interpretou aí com facilidade, depois do que a gente viu. O professor, ele tem uma boca mais evidenciada, porque ele vai transmitir o conteúdo do quê? De forma expositiva oral. Ele vai chegar na turma e vai o quê? Vai transmitir através de uma exposição oral todos esses conteúdos. E os alunos, eles vão fazer o quê? Eles vão apenas escutar. Porque eles vão ter o quê? Uma atitude receptiva dentro desse processo. Então, a ênfase do aluno está nos ouvidos, está aqui nas orelhas grandes, porque ele só o quê? Escuta. Ele vai só o quê? Receber essas informações. E dentro desse contexto aqui que a figura traz, qual é a tendência que nós vamos marcar aqui como correta? A libertária, na letra A, não. A libertadora, também não. A letra C, a tecnicista, de modo algum. E a letra D, a tradicional? Sim, nós vamos marcar a letra D, porque a tradicional traz como características, né? Metodológicas de ensino, a exposição verbal e a receptividade dos alunos em relação aos conhecimentos. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa questão 3, que diz o seguinte. Na tendência liberal tradicional, o aluno é um recebedor, recebedor do conteúdo, cabendo-lhe a obrigação de memorizá-lo. E aí, pertinho o item, de acordo com o que nós vimos, como característica, isso mesmo. A atitude do aluno vai ser sempre receptiva. Ele é o responsável pelo seu aprendizado, na medida em que cabe a ele a obrigação de memorizar os conteúdos. Beleza? Certinho. Questão 4. A tendência liberal tradicional enfatiza que o aluno deve ser educado para atingir a sua plena realização através do seu próprio esforço. De modo que as diferenças entre as classes sociais não devem ser levadas em consideração. Justamente com a afirmação que a escola deve transmitir conhecimentos, predomina a assertiva de que não há diferenciação entre a capacidade de aprendizagem de crianças e adultos. E aí, o item está certinho, tudo correto, porque é justamente todas essas características descritas e que enfatiza a pedagogia liberal tradicional. Beleza? Então, item certinho. Questão 5. A corrente pedagógica tradicional que se apresenta nas vertentes religiosa e leiga, predomina na educação brasileira no período que vai do descobrimento do Brasil até a década de 1930. Pois, a partir de 1932, já se nota a coexistência, ou seja, a existência simultânea, a existência ao mesmo tempo entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. E aí, o que você vai marcar nessa questão 5? Obviamente que ela está correta. É exatamente isso que a gente viu lá no primeiro item, quando a gente começou a trabalhar a pedagogia liberal tradicional, o seu contexto histórico. Beleza? Então, é exatamente isso. Ela vai do período do descobrimento e se estende até como predominante até 1930 e a partir de 1932 existe em coexistência com a pedagogia nova. Beleza? Lembrando que dentro desse período de predominância da pedagogia liberal tradicional, existem as duas vertentes. A vertente religiosa e a leiga, como nós mencionamos, tá? Então, o item está certinho, corretinho. Vamos lá para a questão 6. Na concepção pedagógica tradicional, os métodos de ensino baseiam-se nas características individuais do aluno e na sua participação ativa nos contextos de aprendizagem. E aí, de jeito nenhum, né pessoal, esse item está errado. E são duas informações erradas aqui nessa questão. A primeira é que os métodos de ensino baseiam-se nas características individuais do aluno de jeito nenhum. Eles caracterizam a metodologia, os métodos de ensino se baseiam no professor, no seu método expositivo, demonstrativo desses conhecimentos, nos seus conhecimentos, nos seus saberes, na sua competência técnica. Não tem nada em característica de aluno. E também, na participação ativa do aluno, de modo algum. O aluno, dentro da pedagogia liberal tradicional, ele é um ser o quê? Passivo, receptivo e não ativo. Beleza? Por isso o item está errado. Vamos lá para a nossa questão 7. De acordo com a tendência pedagógica liberal tradicional, os conteúdos de ensino devem corresponder a conhecimentos socialmente acumulados e a valores socialmente estabelecidos. Certinho, pessoal, item redondinho, certinho. Lembra que nós vimos o papel da escola vai ser exatamente esse, de transmitir esses conhecimentos socialmente acumulados pelas gerações anteriores e esses valores socialmente estabelecidos para que esse aluno ocupe um papel social pré-estabelecido. Ok? Por isso está certinho. E essa manutenção da sociedade é que a gente chama como característica dessa tendência liberal tradicional, que é tudo como está. A manutenção do status quo da sociedade como realmente deve permanecer. Beleza? Desculpa. Vamos lá, questão 8. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor, em uma perspectiva hierárquica. E aí, você marcaria o quê nessa questão? Então, você marcaria que está correto. Pessoal, deixa eu falar. A banca aqui, ela tentou induzir você ao erro quando ela trouxe essa expressão aqui, competência técnica, tá? Presta bastante atenção. O item está correto porque a competência técnica é a formação do professor, tá? É todo o seu conhecimento, todos os seus saberes acadêmicos, todas as suas experiências, suas vivências, seus valores. E está tudo relacionados aqui e está certinho na escola tradicional. Essa relação é baseada nisso. O professor é o detentor de todo conhecimento. A sua competência técnica, a sua experiência, os seus saberes são o ponto de partida dentro dessa relação, tá? E o professor vai estar sempre em uma posição hierárquica em relação ao aluno, porque ele vai estar sempre o quê? Num patamar mais elevado, porque ele é o que sabe mais, ok? Portanto, a questão está certinho, beleza? Não confunda essa competência técnica com a pedagogia liberal tecnicista, que nós vamos ver mais pra frente, tá? E aí você dissociar, né, da tradicional. Não, a competência técnica está justamente na formação acadêmica que esse professor vai ter, beleza? Questão 9, a concepção pedagógica em que a aprendizagem é receptiva e mecânica, sem considerar as características próprias de cada idade, chama-se tendência liberal renovada não diretiva? Não. Letra B, tendência liberal tecnicista? Também não. Tendência liberal tradicional? Sim, a letra C traz o gabarito dessa questão. Lembrando que a tendência pedagógica liberal, o aluno vai ter uma aprendizagem receptiva, mecânica, através do quê? Da memorização, sem considerar as características próprias de cada idade, como cada um vai aprender, beleza? Então, tudo certinho em relação à tendência pedagógica liberal tradicional. E pra fechar a nossa aula de hoje, vamos pra nossa questão 10. Na tendência liberal tradicional, entre outros aspectos, a metodologia praticada é baseada em aulas expositivas, comparações, exercícios, lições e deveres de casa. E aí, tudo certinho, tá? É a metodologia, são os pressupostos da aprendizagem dentro dessa tendência liberal tradicional. Beleza, galera? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa tela cheia. E aí, nós terminamos a nossa segunda aula. Lembrando a você, a primeira já está disponível no canal, que traz essas informações dos dois grandes grupos, de acordo com o José Carlos e Ivani. E hoje, nós trabalhamos aqui todos os aspectos importantes da primeira tendência liberal, que é a tradicional. Teremos outras aulas abordando as outras tendências e o outro grupo também, beleza? Então, se você chegou hoje e não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações e também de dar aquele like e compartilhar esse vídeo. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá e bons estudos para todos!